Agora a gente vai falar do caso do adolescente de 14 anos que conseguiu pontuação suficiente no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para entrar no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Acontece que ele não concluiu o Ensino Médio e agora aguarda uma decisão da Justiça para conseguir frequentar as aulas da Universidade. Aprovado em Medicina na UFS com apenas 14 anos de idade e o primeiro ano do Ensino Médio, feito no Colégio Estadual Murilo Braga. José Vitor ainda está sob efeito do momento em que viu o nome dele na lista. Passou com 751,16 pontos em sétimo lugar na cota de escola pública. Um telefonema que me disseram, foi minha mãe até inclusive, que me disse que já tinha saído o resultado, eu estava em uma agência bancária ainda e saí às pressas, cheguei em casa, quando fui lá ainda meio trêmulo, que eu abri aí, graças a Deus, meu nome estava na lista dos aprovados, família toda ali. Foi uma festa só, estou até agora empolgado, muito feliz. Como ainda faltam dois anos para concluir o Ensino Médio, se a Justiça determinar, o garoto vai fazer a prova de proficiência do MEC e poderá receber o certificado de conclusão do segundo grau. Entramos com o mandato de segurança e aguardamos agora a generosidade da Justiça. Espero que eles olhem com carinho e vejam que meu filho Vitor tem toda essa maturidade já para cursar uma faculdade. Isso ele provou no momento em que ele fez a prova e teve bom êxito na sua pontuação, a ponto de ser chamado nesse primeiro momento para cursar a universidade. Estamos na expectativa, na verdade, que caso o juiz dê o aval para eu poder fazer a prova de proficiência e passar, eu poderei ingressar na faculdade, sempre foi o meu sonho. Tomara que ele consiga, então a gente fica na torcida.